Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a questão de perder o sono por causa das finanças. As dívidas podem estar tirando o seu sono e te entendo, pois já passei por isso. Uma coisa tenho que te dizer, tem como mudar isso e dar a volta por cima, mas é preciso tomar atitudes em busca desse equilíbrio. As dicas que vou lhe passar são simples, mas precisam ser feitas, caso queira mudar a situação. Primeira, faça uma análise de suas receitas e despesas atuais. Segunda, liste todas suas dívidas. Terceira, o que tem maior juros, pague primeiro. Quarta, não faça mais dívidas. Quinta, aumente suas rendas. E sexta, invista em educação financeira. Agora você já sabe o que precisa fazer e sabe o que é legal? Estou aqui para te ajudar. Então o que está esperando? Entre em contato e vamos em busca de um sono mais tranquilo nas suas finanças.